Fala moçada, vai ser um prazer transmitir mais um jogo. Eu sou Thiago Leip, ele tem ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Eu sou Thiago Leip, ele tem ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. Colou a bola, o jogo começou. Maravilha de interceptação no meio. Devolveu a bola. O passe saiu do capricho, belo corte no meio do caminho. E ele vai levando a bola pro ataque. Oswaldo cruzou no capricho. E ele vai dar saiu do capricho. E ele vai levando o bilhão. Ele se esticou todo para cortar o passe. Os números chegaram ali para dar opção. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra. A defesa saiu na hora certa, o Zakim libertas. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra. Ele se esticou na hora certa, sete a linha burra, o impedimento está marcado. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda Jogada sensacional, pegou de goleio, a bola não entra e ele não acredita no que aconteceu Foi brincar na defesa, perdeu Pobre o gol, uma verdadeira barreira humana por ali Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento Usou a cabeça no passe O ataque está tendo muito espaço para... Bateu, defesa difícil do goleiro Foi um chute muito forte É, escanteio Zabata, olha que perigo, ele quase conseguiu chegar Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola Mas totalmente sem direção Bom corte ali no meio Falta marcada Será que ele vai mostrar cartão, vai bater um papinho, como é que é? Vai levando a bola, vai pro gol Sobrou coragem pro goleirão Que pancada E acabou Nada de gols nesse primeiro tempo Um bom primeiro tempo até aqui O que você achou do empate, Caio? O jogo está aberto, Thiagão Quem errar menos tem tudo pra conseguir a vitória na etapa E o jogo recomeça a hora do segundo tempo O jogo está aberto, Thiagão O juizão pegou o desvio antes da bola sair Chegou firme a defesa Saiu É tiro de meta Saiu pela linha de fundo Tiro de meta Foi falta E o juiz marcou Cabe um cartãozinho aí Vai levando a bola O lance é perigoso Quinta velinha pra confundir a marcação A movimentação até que foi bem pensada pra se desmarcar Mas ele partiu um segundinho antes do que deveria Foi pedido O técnico tenta uma substituição O jogo está indefinido Zabata Zabata Osvaldo Osvaldo cruzou Na próxima, amigão Vê se levanta a cabeça Antes de cruzar, tá? Maravilha de interceptação no meio Vai conduzindo a bola pro ataque Boa jogada ali atrás Não brincou em serviço Tem espaço Olha que boa chance Mandou pro gol Bela defesa do goleiro Deve até ter doído essa aí Boa bola Olha que bola com açúcar Pulou pra escapar do carrinho Que perigo Arriscou um gol Aparece bem o goleiro pra ficar com ela Falta pouco tempo Mas ninguém se arrisca a dizer que esse é o placar final Osvaldo Tá difícil manter a posse de bola Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Vai levando a bola O lance é perigoso Chega na dividida Que chegada na raça Foi muito bem agora pra salvar o time Lance perigoso Dividida firme Mas sem maldade O assistente levantou a bandeira E tem impedimento marcado O técnico ainda acredita na vitória E colocou sangue novo em campo E acabou 90 minutos de jogo E nenhum vencedor E aí E aí E aí O que é isso?